Bom dia! Bom dia! Perseverante, humilde, pura, sensível e pacífica. Hoje eu quero então refletir com você a respeito da primeira característica da mente semelhante à de Cristo. E nós vamos então a partir de hoje refletir sobre cada uma delas. Hoje, a mente viva. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, Paulo nos diz o seguinte, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Tanto a primeira como a última característica viva e pacífica vem então do princípio que está contido neste versículo. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 nos diz assim, Em Cristo, então, nós temos a vida eterna. Em João 3, versículo 36, diz assim, Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho de Deus não verá a vida. Em João 10, versículo 10, nos convoca a nós vivermos, mas vivermos de maneira abundante. Jesus disse que ele veio a fim de que nós tivéssemos vida, mas vida em abundância. A pergunta é, você mostra vida ou morte? Vocês têm uma mente viva ou uma mente que está morta? Constantemente, as nossas decisões ou as decisões que nós tomamos, elas nos dizem como está realmente a nossa mente. Quando você coloca, então, aqui diz o texto, a sua mente no Espírito, você experimenta a vida. Você pode escolher no que queira pensar. Por isso é tão importante a nossa vontade. Aqui ele fala, você pode escolher aonde se inclinar, para a vida ou para a morte. Ele diz, porque a inclinação da carne é morte. Então, a mente colocada ou inclinada no Espírito é uma mente viva, é uma mente ativa. Então, eu posso usar a minha vontade para inclinar a minha mente para a vida ou para a morte. A vida, quando a nossa mente se inclina para as coisas do Espírito, então, esta vida é uma vida ativa, é uma mente viva, não é uma mente passiva e também não é uma mente preguiçosa. A mente de Cristo não é uma mente preguiçosa, é uma mente viva e uma mente pró-ativa. Então, desfruta do trabalho, às vezes reflete a pessoa de Deus, às vezes ora, às vezes traz os propósitos de Deus em sua conversa, no seu diálogo com os outros. Leva a vida de Deus em suas palavras, em suas ações e também em suas decisões. Uma mente viva sempre gera vida para onde ela vai. A mente viva, ela sempre vai se inclinar, ou seja, escolher as coisas espirituais em vez das coisas carnais. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente. Mas, a que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão vida eterna e paz. A Bíblia NVI diz o seguinte. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, a mentalidade espiritual gerada pelo Espírito, leva o cristão a pensar nas coisas espirituais e ter prazer nelas. A mente viva sempre dará alta prioridade ao amor pelas coisas de Deus. Ou seja, a mente sempre dirigida, sempre dirigindo, então, ativamente os pensamentos, as coisas espirituais. As coisas que fazem com que o amor de Deus cresça em seu coração, pelas coisas que são espirituais. Uma mente viva, alguém que se inclina, alguém que escolhe viver pelas coisas espirituais, ela tem satisfação nelas, em sua mente, então, reina a paz de Deus. Esta é a característica de uma mente viva. A pergunta é, sua mente está viva ou está morta? Porque a inclinação da nossa mente para as coisas espirituais nos traz em vida e paz. Mas quando a nossa mente se inclina apenas pelas coisas da carne, desta natureza carnal, então, ela encontrará a morte. Nós, então, terminamos esta reflexão a respeito desta mente viva. E amanhã, nós passaremos, então, a conhecer a mente perseverando. Não esqueça, para onde a sua mente tem se inclinado? Ela que diz, que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais à coça da manhã.